Deu positivo. E agora? Essa provavelmente é a primeira pergunta que atravessa uma pessoa que se descobre positiva para o HIV. Pensando nisso, o Programa Conjunto das Nações Unidas, o NAIDS, em parceria com a Unesco, criaram a plataforma Deu Positivo e Agora, reunindo informações sobre HIV em linguagem atualizada, direta, acessível e livre de estigma e discriminação. São 12 episódios em vídeos curtos de até 4 minutos que respondem perguntas como O que é HIV? AIDS? Por que não tem cura? O objetivo é conseguir uma adesão maior ao tratamento disponibilizado atualmente, mostrando que desta forma é possível viver com HIV e ser saudável. Acesse deupositivoeagora.org E lembre-se, faça o teste e conheça a tua sorologia. A informação é o remédio. É isso. Um beijo e um abraço.